A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu lembro-me da estreia Os primeiros passos dados pela Álvia Ele foi convidado para fazer o Rally Portugal com o Cotelino E eu tinha uma impressão completamente diferente do que aquela que fiquei depois deste Memorial Bete Pensava que era um piloto rápido mas que era um piloto normal E era um primeiríssimo plano Sim, e neste Memorial fiquei com uma impressão muito favorável em relação a ele depois ele fez uma condução espetacular e... Basta ver, não é? Extremamente eficiente O carro era muito bom Tinha um grande motor Havia um carro idêntico que era o do... O carro idêntico que era do Lube O carro idêntico que era do Lube Exato, ficou pelas provas de qualificação Aliás, ficou o Mercedes Lube e ficou o outro carro o Fioro Ford Sierra do HAN Do Sierra apenas o espanhol Carlos Sainz conseguiu atingir Digamos que uma situação ou uma posição de relevo neste Memorial Atilio Bete Agora imagens do Volkswagen Golf GTI de Keil Grundel Já leva o escape à saída do coletor partido É visível E de facto O piloto Grundel não conseguiu fazer nada face à superioridade do Demut Penso que foi a grande decepção Sim, foi a grande decepção O Demut conseguiu uma vantagem superior a três segundos a sombra o Keil Grundel Aqui, por exemplo, nota-se está a tentar aproveitar tudo não dando muito espetáculo mas extremamente eficiente no atacar das curvas foi de facto uma prova brilhante conseguida por da Mood e a provar que de facto este Mercedes 190E o 16 Vábulas preparado pela AMG é um carro que em muitas provas do Mundial de Raleigh poderia causar algumas surpresas e até alguns amargos de boca para muito boa gente sim mas tem um grande concorrente que é o M3 e eu penso que em termos de evolução o M3 consegue ser um carro com o cartão máximo e o M3 número 1 campeão do mundo o Lancia Delta viu a Cancuna do outro lado da pista saiu o Audi do argentino Jorge Recalde estamos a ver imagens correspondentes à primeira mão iremos ver também que Jorge Recalde apesar de se ter revelado rapidíssimo acabou por ficar parado e desde logo perdeu todas as hipóteses de poder continuar de qualquer modo também era difícil o Audi de Recalde fazer alguma coisa frente ao Lancia de Cancuna cá está a paragem de Jorge Recalde Cancuna também vai diminuir o andamento quase parar até atingir a zona em que está o seu adversário é aqui deixa-se o asfalto entra-se na terra há aqui uma zona do salto e agora sim vamos ver de novo o Audi cá está o salto e ele vem devagar o Audi do espanhol Jorge Recalde portanto Carlos digamos que aqui o Cancuna teve desde logo a vida facilitada sim e tanto que se vai ver depois na segunda mão que o Recalde está extremamente nervoso e já não consegue fazer nada a mim o que me impressionou mais e agora estamos a ver o Cancuna foi que o Cancuna não fez os treinos pois ele só chegou no dia a seguir aos treinos e eu reparei por acaso que os únicos treinos que ele fez foi ao lado do Biassion num carro normal e quando houve as eliminatórias do dia anterior o Cancuna não deu hipótese a ninguém teve as vitórias todas na altura até o Biassion teve uma expressão para os jornalistas que no dia anterior era brincadeira no outro dia é que era a série e depois ia-se ver e tanto que teve sorte e conseguiu provar Aliás o Miki Biassion numa forma prudente de responder a alguns dos jornalistas antes da final do grande dia disse que ainda não se sentia totalmente restabelecido ele tinha tido ao que se diz um acidente de moto e portanto parte da zona cervical ainda o afetava foi de facto uma afirmação que revelou prudência por parte do piloto italiano pois ele sabia que o seu grande adversário era exatamente o já ex-companheiro de equipa e o Hakan Kunan que como se sabe em 1988 este ano portanto não deixará aliás deixou de correr para a fábrica de Turing do que mas o o o